No vídeo anterior, eu apresentei as principais funções do CDJ100. Vou apresentar as funções que diferem o CDJ200 do CDJ100. Se você tiver alguma dúvida com as funções que são comuns entre esses dois CDJs, confira o vídeo anterior. O CDJ200 veio substituir o CDJ100 da Pioneer, que não é mais produzido. Diferente do CDJ100, o CDJ200 permite que você toque CDs com faixas de MP3. Para isso, ao invés de você gravar o CD como áudio, você deve gravar como data. Isso vai permitir que você bote centenas de faixas. Para você poder navegar por as suas pastas, você vai usar a função Folder Search. A seção de efeitos funciona da mesma maneira que o CDJ100. O Pitch e o Jogwheel também. Bem como o Master Tempo. Uma outra grande diferença do CDJ200 para o CDJ100 é o controle de tempo. No CDJ100, você estava sempre travado na função 10%. Aqui você pode trabalhar como 6%, 10% ou 16%. Isso vai permitir, se você usar como 6%, um ajuste muito mais delicado. E o 16% permite que você toque músicas com BPMs muito distintos. O CDJ200 permite que você trabalhe com loops, nessa seção aqui. Vou mostrar como é que funciona. O Pitch Loop automaticamente cria um loop de 4 tempos. O que vai ficar fechado aqui indefinidamente, até você apertar esse botão Reloop Exit. Você também tem a possibilidade de fazer loops manualmente. A função Pitch Loop também permite que você vá fechando esse loop de 4 tempos para 2, 1 e em divisões menores ainda. Assim, 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo, 1 meio, 1 oitavo, 1 por 16. Para liberar o loop, novamente você aperta no Reloop Exit. Mas você pode usar efeitos em conjunto com esse loop. Vamos utilizar agora o AUA e o Zip. No display do CDJ200, você pode verificar tanto o tempo decorrido da faixa e o tempo que ela tem para terminar com a função Time Mode. Mas também, utilizando a função Text Mode, você pode ver o nome da faixa e o nome do álbum. Isso se a faixa for gravada em MP3. Essas são as principais funções que diferem o CDJ200 do CDJ100.